E com relação a essa recuperação americana? Aí é comigo, Léo. Então, Enderson Moreira... Tem neguinho tremendo, tem neguinho tremendo, porque nós estamos chegando. Coitado, depois você mostra o taberno de classificação para lembrá-lo. Tremendo. Pode clicar ainda. Depois você mostra. Deixa eu falar agora com Enderson Moreira. O time tem se dedicado, competido de uma maneira muito bonita. Às vezes, tecnicamente, não é um jogo tão bonito de se ver, mas é um jogo que a gente consegue encaixar, consegue fazer. Temos jogadores novos. Fico muito feliz com o Matheus, que a cada dia tem maturado, tem aperfeiçoado. Para citar um e outros tantos jogadores de muita capacidade. A gente quer brigar até o final. Se Deus quiser, a gente vai ter essa capacidade de poder manter esse padrão até o fim do campeonato. É isso. Esquece o que aconteceu. Derrotas em casa, até para Santa Cruz, cara, coisa horrorosa. E agora vai para frente. Já venceu duas seguidas e pode se recuperar matematicamente? Sim. E emocionalmente. E tecnicamente, Torejinho. Câmaras em mim, como diz o Dadá. A questão é a seguinte. O América estava muito abalado, não ganhava de ninguém. Dois empates e duas vitórias... Quatro jogos invictos. Importantes. Então, eu acho que agora o time pegou aquela maturidade que precisava e o Endes está dando sorte. Porque, Edu, você estava insistindo com certo jogador. Você vai ver o meio de campo sem o Juninho. Como é que vai melhorar? Vai ficar com mais pegada. Não que eu esteja implicado com o jogador, mas é o que eu acho que ou ele joga de volante ou de meia. Ele fica no meio do caminho. Então, o time está acertando. Você vê o Osman também. O banco vai fazer bem para ele. Porque está meio mascarado. Agora ele vai ter que correr. Vai ter que jogar. É bom jogador, mas precisa render mais. Eu estou acreditando que a gente vai sair dessa situação. Eu acredito. Você também, Nadal? Eu acredito no Mequinha. Beleza. Por isso que me preocupa. Eu acredito em Papai Noel, acredito em Saci. Então, é o seguinte. Eu acredito que você vai cair também. Ah, sai fora agora. Então, vamos falar sobre isso agora. O Torres já deu ali a escalação ideal dele. O Vibratinho falou também, Nadal, sobre os times. Luiz, quem vai entrar em campo agora é o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. No amor de medo. Números do rebaixamento. América com 96,7%. Caiu esse percentual em relação a algumas semanas. Estava 99, tá? 99. A gente ganha mais um, vai para 90. Ganha mais um, vai para 85. Não, senhor. Vai cair para 95, 94. Santa Cruz tem 94,2% de chance de cair. Internacional está com 69,3%. O Cruzeiro, 37,7%. De onde que será essa conta? O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. O que é que eles fizeram? Ah, meu filho, olha os seus números. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Vai cuidar dos seus números lá. Muito baixo o percentual do Cruzeiro. Figueirense, 37. Está muito alto. Vitória, 22%. O Sport ainda pode cair, segundo a matemática da UFMG. Coritiba, 12, São Paulo, 10. Eu conheço os caras da matemática da UFMG, assim. Já tive amigo que foi doutor lá, é doutor. Então é o seguinte, esses caras estudam demais. Mas não são de assistir futebol, não, né? Porque o Vitória pode pôr 95% para ele. Vitória vai cair. Então, não é só a matemática que conta no futebol. Tem outras coisitas mais.